Oi pessoal, tudo bem? Fim de sexta-feira já. Eu gostaria de mostrar outras coisas pra vocês agora, mas eu resolvi vir conversar, bater um papo bem informal agora, porque uma coisa me chamou a atenção e eu acho que deve ter chamado a atenção de alguns de vocês também. Hoje, depois do trabalho, pessoal, eu passei numa live pra trocar uma ideia com alguns inscritos do meu canal, um pessoal bacana, um pessoal divertido, um pessoal pra cima, um pessoal super amoroso e foi muito legal. E algumas coisas ali, pessoal, me chamaram a atenção e mexeram comigo e eu gostaria de conversar um pouquinho sobre tudo isso com vocês. Hoje eu tive a oportunidade, pessoal, de naquela live ver uma pessoa em sofrimento, ver uma pessoa vivendo ali sua dor. Foi muito ruim, pessoal, foi muito ruim. E não foi legal, não. Mas uma coisa, pessoal, eu achei bacana. O importante, pessoal, pelo menos, é que às vezes a gente tem a oportunidade de falar a respeito do nosso sofrimento, de colocar pra fora. E quando a gente coloca pra fora, pessoal, a nossa ansiedade diminui, a nossa angústia diminui. Quando a gente coloca pra fora, a gente tem a oportunidade de se ouvir, a gente tem a oportunidade de concatenar as ideias, de pensar sobre aquela situação, né? Então é muito importante falar. Falar é muito importante pra que a gente possa manter a nossa saúde. Mas falar tem uma importância ainda maior, que ela permite, pessoal, que a gente possa construir estratégias pro futuro. Construir estratégias pra superar aquele problema. Então foi muito legal, pessoal, porque eu tive a oportunidade de pensar a respeito disso. E quando eu ouvia tudo aquilo, pessoal, e quando eu ouvia as pessoas conversando e batendo um papo, eu me lembrei, pessoal, de duas estratégias bem importantes. Às vezes a gente é muito sozinho pra conseguir levar uma luta adiante. Mesmo que eu tenha centenas de inscritos, mesmo que eu tenha milhares de amigos, etc. Às vezes é um pouco mais difícil na individualidade a gente conseguir levar uma luta adiante. E também, pessoal, é um pouco mais difícil a gente dar visibilidade pra isso. E por isso eu queria falar com vocês a respeito de um telefone simples, um telefone fácil, que eu não sei se vocês já ouviram falar. Até acho que muita gente vai achar esse vídeo super chato. É a respeito do telefone Disque 100. O Disque 100, pessoal, da Secretaria Nacional dos Direitos Humanos, ele tem duas funções. A primeira função é dar visibilidade, transformar em números, as denúncias que ele recebe, as reclamações que ele recebe, as coisas que ele ouve, transformar em números, trazer, materializar aquilo que às vezes a gente vive só no nosso interior. E também o Disque 100, pessoal, tem a função de acionar o poder público e os equipamentos públicos pra que de uma maneira rápida, em função da lei, possam trabalhar a teu favor. Esse Disque 100, pessoal, ele é o Disque Direitos Humanos. Ele existe pra atender aquelas populações que fazem parte da nossa comunidade, aquelas populações de brasileiros que têm direito à dignidade, que muitas vezes, por alguma razão, sofrem algum tipo de preconceito, ou sofrem algum tipo de violência, pelo simples fato de serem e viverem como quem são. São mulheres, são negros, são pessoas da população LGBT, que muitas vezes, pela sua própria condição do existir, são vitimadas pela violência social, são vitimadas pela violência doméstica, são vitimadas pelo preconceito institucionalizado. Então eu queria dar a dica e dar a sugestão aí pra você que é mulher, pra você que faz parte de algum desses grupos, que como nós, não feche os olhos, não feche os ouvidos, e não feche a sua boca quando a sua ansiedade diminuir. Mas leve adiante, consiga dar esse passo à frente e ligue pro Disque 100. O Disque 100 não é só pra quem sofre a violência, mas ele também é pra quem assiste a violência sendo cometida. Então, de repente, pessoal, nós podemos mexer um caldeirão levando ao conhecimento do poder público muitas coisas, sejam contrárias a essas populações, como eu falei, sejam contrárias às populações que têm limitações, sejam contrárias às populações idosas. Então é muito importante, pessoal, a gente se apropriar desses instrumentos para defender o direito, a dignidade de todo e qualquer cidadão brasileiro. Então o Disque 100 é um instrumento muito poderoso, porque ele tem essas duas características. Ele dá números, ele materializa essa ocorrência e faz com que o poder público destine verbas e construa políticas para defender essas populações. E num segundo momento, ele aciona o poder público para que o poder público se mobilize rapidamente e, por força de lei, traga respostas rápidas. Sabe, pessoal, por mais visibilidade que eu tenha enquanto indivíduo, eu estou sozinho numa luta. Por isso eu acho muito importante, pessoal, que a gente coletivize. E agora eu quero falar um pouquinho, pessoal, a respeito de outros grupos, a respeito das associações, a respeito dos conselhos municipais, dos direitos das pessoas, das mulheres, dos idosos, da população LGBT. Quando eu coletivizo, quando eu vou procurar uma ONG, quando eu vou procurar uma associação, quando eu vou procurar um conselho, ninguém vai me cobrar nenhum centavo. E geralmente essas pessoas têm um know-how, elas sabem como fazer as coisas há um pouco mais de tempo que eu. e são pessoas associadas que muitas vezes têm até uma assessoria jurídica, que já têm uma habilidade com determinadas jurisprudências, que muitas vezes, se eu fosse fazer sozinho, é claro que eu posso fazer sozinho, os advogados estão aí para isso, para nos ajudar em cada uma dessas questões. Mas quando eu procuro essas associações, quando eu procuro coletivizar essa minha dor, eu tenho a possibilidade de contar com o know-how, com o eu sei fazer desses grupos que muitas vezes trabalham há muito tempo e mais. Eles são vistos pelo poder público não como defendendo só o Daniel, a Maria, a Joana, não. Eles são vistos como grupos de defesa de um recorte da população expressivo que precisa ter visibilidade, que precisa ser visto. Então aí também esses grupos têm essas duas características. Primeiro, eles têm um tempo de atuação, um conhecimento e sabem o modo de fazer, não vão te cobrar por isso, com certeza. E segundo, quando eles se apresentam diante do poder público, eles não falam em nome de A, de B ou de C. Eles falam em nome dos grupos. Eles falam em nome desses recortes populacionais importantes que precisam ter os seus direitos atendidos e ouvidos. Eu acho isso muito importante. Então, pessoal, eu acho bastante importante a gente, quando pensa a respeito da nossa dor, a gente estar preparado para dar esse próximo passo. para levar isso ao conhecimento de quem pode fazer alguma coisa pela gente, para que a gente possa participar e se aproximar de grupos e de pessoas que muitas vezes possam nos acolher, acolher a nossa dor, e em alguns casos indicar bons caminhos, dar boas estratégias aí para a gente alcançar bons resultados. Conheça aí no teu município os conselhos municipais, Conselho Municipal do Direito da Mulher, Conselho Municipal do Direito da Pessoa Idosa, Conselho Municipal dos Deficientes Físicos. São vários conselhos municipais que fazem parte do poder executivo, do poder público, são formados por diversas categorias da população aí e tem como finalidade fiscalizar o real e efetivo desenvolvimento das políticas voltadas para cada um desses grupos. Então, pessoal, o YouTube é um espaço super legal, é um espaço de acolhimento, mas muitas vezes vale a pena, pessoal, a gente seguir adiante também. A gente dá esse passo em direção ao nosso protagonismo, a gente dá esse passo em direção à superação dessa dor. Porque direito à dignidade, direito de viver bem, todo mundo tem. Tá bom, pessoal? Eu só queria trocar essa ideia, porque eu acho importantíssimo. No Brasil, a gente tem grupos bem interessantes. Um dos grupos que eu trabalho é o da população LGBT, é um público que eu conheço um pouquinho mais. Aqui no estado do Paraná, embora eu esteja um pouco distante da capital, mas existem grupos muito fortes que trabalham por essas comunidades, como o Grupo Dignidade, que é de Curitiba, com histórias muito legais. Então, fica o convite, pessoal. Vamos conhecer um pouquinho mais de todos esses grupos aí que estão aí para defender o nosso direito, para lutar pelo nosso direito e para fazer a nossa voz ser ouvida. Tá bom? Desculpa se o tema não foi legal, desculpa se o assunto foi meio chato, mas é que eu queria falar, pessoal, porque quando a gente vê alguém em sofrimento, é importante que essa pessoa tenha a sua dor aliviada, a sua ansiedade reduzida em função da fala, mas é importante também que, enquanto amigos que somos, a gente possa contribuir para que as pessoas possam dar o próximo passo. em direção à plenitude dos seus direitos. Obrigado, desculpa qualquer coisa aí e daqui a pouco a gente conversa. Tchau, tchau.